Está maravilhosa, né, gente? Está maravilhosa? Nossa, é comigo mesmo, né? A galera sempre assistiu e todo mundo só assistiu. Não sou cinema, não, hein? Bom, gente, esse trabalho que a gente está fazendo apresenta algumas canções novas que talvez vão entrar para o meu disco, né? Eu espero... Nossa, olha essa história, né? Final de um suplício que foi esse governo. Ainda teve pandemia, um monte de coisa se atrasou, mas eu ainda tenho fé. A única coisa que eu tenho, na verdade. E essas canções que eu vou cantar agora para vocês possivelmente estarão no meu trabalho. E aí eu quero apresentar para vocês, aí depois que vocês me falam se gostam nas redes sociais, isso é massa, tá bom? Então, graças! Ainda bem! A CIDADE NO BRASIL 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 Sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E você foi mais forte o que não confiar No meio da luz gigante Você que me deixou de cantar A de mim estou de cara Que sempre quis me perdi Me ama que você não me faz Por isso é que tem que mais A de mim estou assim Assim, 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 assim O que é? Quando eu me sinto, eu vou rejeitada Me dá um nó na garganta Eu choro pra secar a alma de toda magra Depois eu passo pra alugar Um mutante no fundo, sempre espazinha Seguindo o meu caminho Mas de mim estou de cara Mas de mim estou de cara Comandante cá Sozinha Mudante Mudante Sozinha Comandante cá Comandante cá Sozinha Mudante 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 Mudante